Abertura Mantua Mastro Rifira il collo Togli l'occhi in attimo No Facci d'un caso Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Riky, tira, Riky! Não é fallo! Riky! Gioca! Riky! Dani! Vai! 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 Bravo, Jani! Dani! Viva ali, viva ali, viva ali, viva ali, viva ali! Viva ali, viva ali! Dai, vale! Dai, dai, va bene! . . . . . . . . É o último! Bravo, de escola! Vai, vai! Espera, espera, espera! Espera! Falo tirare, eh! Davanti, davanti! Falo tirare! Bravo! Bravo! E ora andiamo oltre! Andiamo! Andiamo oltre! Bravo per noi! Bravo, Carla! Un record delle fonte! E' calmo! Vento, vento! Vento! Vento, vento! Vento! Bravo, Polè! Spero di un brusci, cazzo! Quindi... Non lo occupa, va tutto! Uno largo qua! Venga, venga! Fanno avanti! Uno davanti! Quanto vanno avanti? Guarda! 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 2-2, vai primeiro... Bravo, Febre! Bravo, Febre! Bravo, Febre! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E está atopiou, atopiou! Viva, viva! Bravo, Lidia! Bravo, Lidia! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Tira, Preta! Bravo! Viva, viva! Viva, viva! 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 Viva, 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 Viva! Siamo qua! Valerio! Anche 1 a 2 eh! Vieni uno! Stai lì, stai lì! Stai lì, stai lì! Non faci l'arte! Non faci l'arte! Non faci l'arte! Presta l'ora! Presta l'ora! Vieni! Bete! 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 Vamos, vamos, vamos! Bravo! Bravo! Nao! Bravo! Vai, 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 Maria, vai, Maria. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. 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 Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. E aí? Não, não, não. Quanto é de novo? Quanto quadro? De novo, né? Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Passar! Oh, oh! Não, 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 não! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Se vuoi, dai! Si, si! Deixa a sbagliar, dai, dai! Oh, vai, vai! Vai, vai, vai! 10! 10! 10! 10! 10! 1! 1! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai davanti! E trovo! Poi, vai, aqui! Vai! Bravo! Está sbagliando! Tentami! Vai, fallo, fallo! Ponto, metà, don't forgetca? E fallo vais... Que tempo de Cameron? Que tempo de עלo . . . . . . . . Oh! Como é que pode fazer? Vai, vai! É por favor! Fora, fora! Vai! Fora de um pedaço! Foi! Ragazinho, as pessoas... Descassam da cadastro. Só, só. Não passamos, sim. Descassam! Aspeta! Um, dois, um, dois. Vai, vai, vai! Boa! 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 Bravo! Fabri! Mas como ele disse Mazzardi? Fabri! 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 Viva! Noi no! Noi non lo abbiamo detto! Viva che mi sono! Guarda! 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 Porta! Porta! Vieni! 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 Grande! Grazie! Vieni! Vai! Calma! 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 Vamos lá, vamos! Bravo, Ferdi! Vamos lá! Vamos, vamos lá! Vamos, vamos lá! Oh, oh, oh! Calma, Dani, vieni! Calma, calma! Iegio! Iegio, você está passando pela testa! Estou em duas, é troço scherzo. Oh! Oh! Vai, Piasso! Silvia, tu não a perdi! Vai, Piasso! É em porta! Cande! Vai, Piasso! Paz, Piasso! Paz, Piasso! Paz, Piasso! Paz! Paz! A Vem, vem, vem! Vem me atestá, não sei! Vem me atestá! Não, não, não! Estai correndo! Vem! Vem me atestá! Vem me atestá! Vem! Obrigado, obrigado. 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 Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, 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 obrigado. Tchau, tchau.